O país que queremos é um país e o mundo que queremos, por extensão. É um mundo com menos pobreza, um mundo que não haja pobreza, um mundo sem fome, um mundo em que o desenvolvimento seja sustentável e que as ameaças, por exemplo, ambientais sobre a espécie humana e sobre as outras formas de vida sejam enfrentadas ou minimizadas. O mundo em que as liberdades individuais sejam garantidas e que não haja racismo, nem sexismo, nem homofobia à direita ou à esquerda do espectro político. Esse é o mundo que queremos. Alguém que tem uma luta significativa, não somente na questão LGBT, mas em outras lutas também. Então ele é um cara que precisa ser conhecido, não somente no meio onde todo mundo já sabe que ele é super conhecido, mas também em outras áreas que ele tem uma luta muito importante. Ele cuida dos menos favorecidos, das minorias, e eu estou entre essas minorias. Sou uma mulher negra, sabe? Os negros têm menos oportunidades na vida. E ele está fazendo tudo para ajudar os negros, os LGBTs, os índios, as pessoas menos favorecidas. Por isso que eu sou o Jean e vou votar nele. Mas como deputado federal eu tenho tocado em temas para a construção desse mundo que são significativos. A primeira coisa foi provocar uma rasura num congresso nacional dominado por homens e por homens brancos. Então chegar uma pessoa que se diz de maneira orgulhosa, que fala de maneira orgulhosa da sua orientação sexual num congresso de 513 deputados, majoritariamente heterossexual e branco, de homens brancos, já tem um efeito significativo na presença. Cumprir um papel de fiscalização sobre as políticas do Estado, sobretudo as políticas voltadas para as minorias estigmatizadas e para os grupos difamados. Esses grupos que têm a sua humanidade esvaziada por meio de discursos que lhes constroem como perigosos, como criminosos, como ameaças. Os olhos tristes da fita rodando num gravador Uma moça cozendo roupa com a linha do Equador E a voz da santa dizendo O que é que eu tô fazendo Cá em cima desse andor Jão Willis é um de nós 5-0-0-5 Jão Willis Jão Willis Jão Willis Jão Willis